O Anderson Sheng, ele tem 1,86m e pesa 105kg, e ele falou aqui assim, eu faço leg com 360kg e agacho com 100kg, na barra, mas não consigo ter bons resultados, porque eu só tenho 2 dias pra treinar na semana, tem alguma dica? Nenhuma, cara, nenhuma dica, porque 2 dias na semana não é uma estratégia pra ganho de massa muscular, não é, provavelmente ele só pode treinar de sábado e domingo, serve de consolo? Eu passei por momentos bem difíceis também, quando eu só tinha sábado e domingo, porque eu trabalhava em 2 empregos e fazia faculdade, sabe o que eu fiz? Eu treinava na hora do almoço, achei uma academia bem pertinho da fábrica, fábrica não, do laboratório que eu trabalhava, eu trabalhava no laboratório, bem pertinho, que era aquele laboratório lá do chefe, que eu falei já pra vocês em vários podcasts, e eu treinava 30 minutos por dia, 30 minutos por dia, Então, por exemplo, eu treinava peito um dia, no outro dia eu treinava ombro, no outro dia eu treinava em super série bíceps e tríceps, fazia um de bíceps e um de tríceps, no outro dia eu treinava parte frontal da coxa, no outro dia eu treinava parte posterior da coxa, no outro dia eu treinava costas e assim ia, por quê? Porque dividia o treino e era treinos curtos, difícil você ficar grande com um treino de 30 minutos, mas é muito melhor do que o treino que você está fazendo, E no final de semana o que eu fazia? No final de semana eu fazia dois full body, cara, passei por essa situação durante dois anos quase, quase dois anos, até eu deixar esse segundo emprego, então durante dois anos e cara, eu mantive meu físico, mantive meu físico. Assim, você não foi ficar gigante pra ser atleta? Tem que procurar, tem que procurar. Adaptou o máximo pra continuar alcançando, né mestre? Boa. Tchau, tchau.